Catálogo da Panini de Julho, chegando em Julho, uau! Fala meus amigos e amigas, meu nome é Fabio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caveira no Cego, espero que todos estejam bem por aí E hoje, dia 10 de julho de 2019, tivemos a divulgação do catálogo de Julho da editora Panini Não demorou tanto dessa vez para chegar o catálogo para os leitores, para o público da Panini E aqui em relação ao Batman, nós temos talvez algumas novidades Na verdade algumas coisas que eu já tinha falado no mês passado, no vídeo do catálogo no mês passado Mas tem umas coisas que eu acho bem interessantes que vale a pena a gente falar Mas antes de eu comentar qualquer coisa do catálogo aqui Gostaria de convidar os amigos para fazer suas compras na Amazon Pelo link que está aparecendo na sua tela, que é o pixelcom2x.me barra caverna morcego E ajudar a distribuir o canal, inclusive fazendo um parêntese aqui Dias 15 e 16 nós vamos ter o dia da Amazon E já foi divulgado algumas coisas aqui, como por exemplo, vai ter muitas promoções Depois a Black Friday é a maior promoção que a Amazon faz em sua loja E vai ter frete grátis para tudo dentro da loja Então vai se preparando aí, você que, por exemplo, mora muito longe Às vezes não tem uma banquinha lá, hoje em dia tem a banca da Amazon Então vai ter frete grátis para tudo Então já vai dando uma separada que você quer aí para depois chegar lá e mandar ver E sempre lembre, comprando pelo link que eu já estou colocando aqui Aí já aproveita também e se inscreve nas redes sociais do canal que estou aparecendo na sua tela Bem como, já deixa sua curtidinha e se inscreva neste canal se você é nova ou nova Porque a prioridade é sempre falar sobre Batman, desde quadrinhos até, enfim, qualquer coisa Então, pois bem, meus amigos, o catálogo aqui, começando com quadrinhos envolvendo o universo do Batman Começa com Asa da Turna, volume 7, né? Cadernado aí que vai custar R$33,90 com 224 páginas Publica as edições Nightwing número 42 até 49 Então são 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Oito edições da revista Nightwing, né? Por isso que custa um pouco mais caro Inclusive tem 224 páginas, né? Geralmente esses encadenados da Panini tem lançado Tem em torno de 180 páginas, 160, né? Geralmente vem com cinco a seis edições Essa vem com oito, por isso que está um pouco mais cara, né? Mas eu tenho gostado das edições aí do Asa Noturna A última cadernada foi bem interessante Falava sobre uma questão em Bloodhaven, na questão dos cassinos Eu achei bem legal até o vilão que foi apresentado Tem valido a pena pra mim ler As Aventuras de Dick em Bloodhaven Além disso nós temos a Batman número 28 aí Formato americano, 48 páginas, capa cartão Custando R$9,90 Que traz o fim do arco Dias Frios, né? Cold Days Que é um arco que eu já falei que é muito interessante Talvez o melhor arco pra mim do Tom King E essa última edição desse arco é Fantástica Falava sobre a questão de religião e Batman Sobre a questão da religião do Batman E é muito boa Então fica a dica aí, inclusive, essa edição Que o Batman acaba mudando o seu uniforme Ele abandona aquele uniforme lá com o tecido roxo aqui na capa, né? Então fica a dica aí Dá uma lida porque essa edição, ó É show e bola Aí nós temos também aqui a reimpressão de Batman e Robin, né? Do Great Morrison Que eu já tinha comentado no catálogo antigo Porque o que acontece no checklist da Panini Lá no site No checklist de junho Do mês de junho A Batman e Robin aparece como um quadrinho do mês de junho, né? E não de julho Como a Panini não colocou esse quadrinho no catálogo de junho Eu acredito que ele seja colocado agora no de julho Mas a princípio no site Está contando como um quadrinho de junho Mas, comentando de volta Essa parte do Great Morrison aqui no Batman Que é o Batman e Robin É um dos quadrinhos que o pessoal mais gosta Na fase do Great Morrison Vale muito a pena a primeira vez que o Damien veste o manto de Robin também, né? E o Dico como Batman é bem legal O problema aqui é só o preço Que está custando R$140, né? Tem 440 páginas e o formato é um pouco maior, né? Não é o formato americano E o encadernado vem com 16 edições, né? Por isso que é um pouco mais caro Mas, assim, quando tiver uma promoção Vale muito a pena pegar isso Que é um material show de bola Uma das melhores partes do Great Morrison Do seu run junto ao Batman Aí, outro encadernado que eu já falei no mês passado Que estava no checklist de junho da Panini É o Batman Noir, Cavaleiro das Trevas Um quadrinho com 208 páginas Que vem só com o Cavaleiro das Trevas O primeiro, Lombada Quadrada Formato 18x5, 27cm Que é o formato um pouco maior Não é o formato americano E é em preto e branco Já comentei isso em um vídeo próprio Sobre a coleção no ar dos Estados Unidos Já falei no vídeo passado do catálogo É um quadrinho que vale a pena No sentido artístico Para quem gosta de ver Obras clássicas ou famosas No preto e branco, né? Porque tem toda essa questão artística Do preto e branco Não é simplesmente chegar lá no Photoshop E colocar em preto e branco Que não é assim que funciona o negócio Tem que ter todo um estudo ali Essa questão do preto e branco E às vezes vale a pena você apreciar Dessa maneira o quadrinho Então, enfim Já está nas bancas até Já vi muitas pessoas mostrando aí O problema é só o preço Também custa R$70,00, né? Enfim Aí tem que esperar uma promoção Aí nas lojas virtuais Aí outro quadrinho aqui Novo, na verdade Que eu já falei recentemente No vídeo de lançamentos futuros Da Panini É o Batman 66 O mais novo herói de Gotham Que tem a capa aí do Coringa, né? Com uma fantasia de Batman, né? É um quadrinho que eu tenho gostado Bastante de ler Eu gosto muito Do universo do Batman 66 Inclusive os quadrinhos São bem interessantes, né? Custando R$51,00 Tem 136 páginas E vem com as edições R$17,00, R$18,00, R$19,00 e R$20,00 Da revista Batman 66 Talvez esse quadrinho não seja Para leituras de quadrinhos eventuais Assim, sabe? Mas para as pessoas Que estão familiarizadas Com o conceito do Batman 66, né? Que entendem como é que funciona Esse produto do Batman, né? Mas particularmente para mim É uma coisa que eu aprecio muito E tenho ficado muito feliz Que a editora Panini Tenha lançado o quadrinho Deste universo Aí um grande destaque Que eu trago para este mês Que eu não sei se vai ser esse mês Mas enfim Dentro do catálogo aqui Da Panini de Julho É a Batwoman Por Greg Hooker E J.H. Williams III Encadenado com 256 páginas R$87,00 o preço Não, o preço é que mata Mas enfim, né? Fazer o que? Encadenado que conta com as edições 854 até 863 Aqui no catálogo diz Que é da revista Batwoman E eu ficaria muito feliz Se existisse uma revista Batwoman Que tivesse chegado Até a edição 863 Mas não É da revista Detective Comics Que nesse período aí Nós não tínhamos o Batman Bruce Wayne em vivo, né? E daí a revista Batman Desculpa A revista Detective Comics Publicava as histórias Da Batwoman pelo Greg Hooker, né? Então enfim Só um pequeno erro do catálogo Mas nada que seja muito Uou Tipo Meu Deus do céu Que erro drástico, né? Mas enfim Esse encadenado aqui Ele traz Além de apresentação De uma grande vilã Da Batwoman Que é a Alice, né? Que eu não vou dar spoilers Mas tem um grande significado Para a personagem Tem também a origem Da Batwoman Da segunda Batwoman E a Cat Kane Tem uma origem Muito interessante Muito trágica Também Eu estou devendo até um vídeo Para o canal Dessa origem Foi publicado pela primeira vez Na revista Sombra do Batman Primeira série Que é da editora Panini mesmo E vale muito a pena ser lido Pessoal Esse material Que o Greg Hooker escreveu E os desenhos Do J.H. Williams III São fantásticos O Greg Hooker estabeleceu Um personagem Muito interessante Muito provavelmente Esse material aqui Que você vai estar lendo Vai servir de base Para a série da Batwoman Da CW É muito interessante Se eu dissesse Para você pegar Algum Um único material Desse catálogo aqui Por mais que tenha O Greg Morse Por mais que tenha O Cavaleiro das Trevas No ar Eu já queria pegar A Batwoman Do Greg Hooker Que eu gosto bastante Desse material Então fica a dica pessoal Batwoman Por mais que o preço Aqui R$87 Não seja um preço Convidativo Ainda assim Eu sugiro você Esperar uma promoção E pegar Quando aparecer Uma oferta do dia Então Manda ver Sério Sem dúvida nenhuma Pegue este livro Para ler Porque vale muito a pena Aí nós temos Detective Comics Número 28 48 páginas Capa cartão 990 Aqui começa um novo arco E esse novo arco Escrito pelo James Robinson Inclusive Trabalha o vilão Duas Caras Eu não li esse arco ainda Mas eu estou bem ansioso Para ler Porque eu gosto Do trabalho de James Robinson Por mais que Em alguns momentos atuais Assim ele tenha feito Um trabalho assim Que não seja Uma grande coisa Mas ainda assim Estou ansioso Para ver o trabalho Do James Robinson E com o personagem Duas Caras Que é um vilão Que eu gosto bastante Para mim é o melhor Vilão do Batman Então estou ansioso Vamos ler aí Provavelmente Provavelmente não Com certeza Falarei Nas redes sociais do canal Bem como Neste canalzinho humilde Aqui sobre este arco E também nós temos Esquadrão Suicida Número 26 48 páginas 890 Capa Couché Não é a capa cartonadinha E agora nós temos E agora nós temos Um arco começando Com o Capitão Boomerang Como a estrela Municipal O último arco Do Esquadrão Suicida Que fez Uma ligação Com o Aquaman Inclusive Era um crossover Do título Do Esquadrão Suicida Com o título Do Aquaman Bem interessante Envolvendo Atlântida Capa Dura Deuses mitológicos Deuses gregos Enfim Só Claro Aproveitar a promoção Para poder pegar Aí nós temos O primeiro encadenado Jovem Titãs Que a revista Jovem Titãs Foi cancelada Pela Panini E começou agora A ser publicada Em os encadenadozinhos Capacartonado Custando R$26,90 Inclusive esse arco Que ele tem Muita ligação Com aquela História Do Scott Snyder Que é o Sem Justiça Que foi publicado Na revista Da Liga da Justiça Confesso que eu Não li nada Sobre isso Mas o que eu estava Lendo do Jovem Titãs Na revista mensal Estava interessante Ver o Damien Como o hobby Liderando os Titãs E a interação dele Com o resto da equipe Estava bem bacana Enfim Vamos continuar comprando Para ver o que se trata O restante Dessas histórias Do Jovem Titãs Aí uma coisa Que inovava o Batman Que eu acho Muito interessante Que vale muito A pena ser indicado É Lendas do Universo DC Quarto Mundo Por Jack Kirby A Pauline já publicou Uma coisa muito legal Do Jack Kirby Que é o Etrigan Publicou recentemente Acho que ano passado Retrasado Já publicou completo São dois encadenados E agora ela publica Então o Quarto Mundo Que é muito pedido Pela galera Que curte quadrinhos Esse encadenado Do Lendas Do Universo DC Quarto Mundo Vale muito a pena ser adquirido Porque são os trabalhos O Jack Kirby Começa a trazer Os conceitos De Nova Gênese Do Darkseid Tem também aqui A edição do Senhor Milagre Se você está lendo Tom King Vale a pena acompanhar Isso aqui também Então meus amigos É um material assim Que vale todos os fãs De quadrinhos Pegar pra ler Porque é muito bom É bem interessante Vários conceitos bacanas Que são utilizados até hoje Que são bem clássicos Dentro do Universo DC E vale como respeito Também a obra E o significado Do Jack Kirby Para os quadrinhos Também né Então assim É uma coisa assim Que eu sei muito bem Que se um dia esgotar Isso aqui As pessoas vão querer Que imprima logo isso Que a Pauline lance logo De volta Então já garanta o seu Para você não ficar sem isso Entendeu? E beleza Aí nós temos Liga da Justiça Número 5 aqui né Continuando aí O Scott Snyder Fazendo as suas peripécias Com a Liga né Continuo achando o título Interessante em certo ponto Mas em alguns pontos aí Os conceitos cósmicos Do Scott Snyder São bem loucos né Mas eu acho interessante Quando ele faz Essas interações Entre os membros da Liga né Por exemplo aqui No Sinopse Diz que temos Um conversa do Superman No Batman Para saber como é Que eles levam Série da Liga De volta pra Lua E etc Então eu acho Bem bacana Essas interações Pelo menos essa parte Eu acho bacana De ler o trabalho Do Scott Snyder Junto a Liga da Justiça Aí nós temos também O Relógio do Juízo Final Número 3 32 páginas 990 Minissérie mensal Inclusive traz aí Na capa o Batman Lendo o Diário do Rorschach E é bem interessante Essa edição né Inclusive ela começa A focar mais por exemplo No Luthor e no Bruce Wayne né Porque tem todas Umas questões envolvendo As empresas Dos dois personagens Então é uma minissérie Que tem sido bem interessante Inclusive na relação Do Batman né Eu sei que alguém Comentou comigo Uns vídeos atrás Que essa minissérie É focada no Superman Só no Superman E ponto Não É no universo DC Como um todo Eu sei que o Superman É uma das grandes estrelas Dessa maxissérie né Mas ainda assim Tem elementos ali Que envolvem o Batman E etc O próprio Jeff Jones Chegou a dizer que Pra você ler O Relógio do Juízo Final Você tinha que conhecer Watchmen, Superman e Batman E acabou Ele disse isso Numa New York Comic Con né Então Tem alguns elementos Do Batman Que são interessantes De ser acompanhados E claro Eu sei que O grande Astro Dessa minissérie Da maxissérie É o Superman Doutor Manhattan E beleza Mas ainda assim Tem elementos do Batman Que vale a pena ser conferidos E a minissérie O maxissérie É muito boa Eu gosto bastante E fechando Nós temos Titãs Vol. 5 Com a equipe do Dick Grayson Às Noturnas E mais os amiguinhos Dos antigos Titãs Inclusive tal qual Os novos Titãs Ou jovens Titãs O Titãs aqui É uma história Que advém dos acontecimentos Ocorridos No arco Sem Justiça Do Scott Snyder Esse arco do Scott Snyder Deu o que falar Várias ramificações Mas enfim Eu tenho acompanhado também Titãs Tem sido interessante Ver a interação do grupo Gosto de ver lá O Dick Grayson Interagindo com a galerinha Nada demais Mas também interessante E meus amigos The Batman Para este mês de julho É isso Eu não sei se no checklist Vai aparecer alguma surpresa Para a gente comentar Se aparecer Eu faço um vídeo extra Para comentar Eu acho que não Enfim Bastante coisa Que é interessante Mas Batman Para mim é o melhor Que apareceu Nesta listinha Então é isso meus amigos Gostaria da sua opinião Aqui embaixo O que você gostou O que você vai pegar O que você não vai pegar Eu sei que Se a gente for falar Sobre preço Ninguém pega nada Mas enfim Vamos comentar Pelo menos o material em si Mas deixe seu comentário Aqui embaixo Me encomo curta Compartilhe E se inscreva no canal Se você é novo Não é isso Eu vou ficando por aqui Valeu pela sua companhia E até a próxima Fui E se inscreva no canal E se inscreva no canal